E como é que é pessoal, estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo humanos e desta vez meus amigos estamos aqui para um vídeo bombástico do F1-23 que eu vou trazer e vou revelar informações épicas e também uma suposta data de lançamento do F1-23, ok pessoal, por isso vamos embora que isto hoje está mesmo bom, não sei se o vídeo vai ficar pequeno, se fica grande, mas que as informações que eu quero passar vão passar aqui, aí vocês podem ter a certeza que o vídeo vai ser épico. Por isso let's go, altinha, para começarmos em título temos novos detalhes vazados do F1-23, aqui diz pessoal que um site do Insider Gaming vazou diversos detalhes do F1-23 da EA Sports, aqui diz pessoal uma das maiores novidades que o site pode confirmar é a introdução do F1 World, o mundo da Fórmula 1, pois é pessoal, que eu ainda não sei o que é, vai ser um novo modo de jogo e aqui diz que engloba todos os aspectos do modo online, portanto aqui está-me a dizer que isto vai ser um modo de um jogo online, o F1 World vai ser um modo online novo do F1-23 e aqui diz que engloba todos os aspectos online do jogo, aqui diz também pessoal que também está chegando ao jogo neste ano um novo sistema de atualização dos carros que faz com que os jogadores ganhem peças para alterar os atributos dos seus veículos, esta cena pessoal está aqui a dizer é que a gente vai poder modificar os carros com peças diversas, estão a ver? é mais ou menos isto que está aqui a querer dizer, e aqui também diz, espera não há pessoal que quis tudo aqui diz que essas atualizações dizem as fontes que podem ser conquistadas por meio de desafios e a vencer corridas e a atender às condições de vitória o desempenho do carro neste modo será rotulado como tech points, portanto pessoal nesta parte aqui estamos a querer dizer que a gente pode conquistar essas peças por meio de pontos, que a gente consegue, não sei se no modo carreira, se há algo que eu vou já falar a seguir, que isso sim é o principal deste vídeo que isso sim é a notícia bombástica que eu falei há pouco maltinha, isto pode ser a ganho nas corridas e também a conquistar alguns pontos durante o modo carreira, ok? segundo o que eu estou a entender, isto vai ser chamado aqui de tech points aqui diz também pessoal que conforme você joga haverá estratégias e patrocinadores que você contrará que tu vais contratar, aqui diz que é para eu perdi-me porra que você vai contratar para beneficiar o seu time ao correr e completar desafios você ganhará dinheiro, pontos de tecnologia e experiência e se você conseguir peças que não deseja usar poderá recuperá-las para obter dinheiro ou experiência extra com os modos, aliás pessoal, aqui especifica o seguinte eu não sei se vocês sabem disto, mas na Fórmula 1 quando as peças não são mais usadas elas são reutilizadas para outros frinhos no carro de Fórmula 1 e é o que me está a parecer que vai acontecer no F1 23, ok? provavelmente as peças que a gente não utilizar por algum motivo ou que não foram necessárias vão ser reutilizadas para dar mais força ao carro em outras áreas distintas do carro acho que me fiz a entender o que é que eu quis explicar aqui diz pessoal, com os modos foi informado ao Insider Gaming que agora é que vem a grande notícia pessoal a volta do Breaking Point, pois é meus amigos aqui diz que o Breaking Point está a retornar após um ano de folga e o modo história baseado em narrativa faz a sua estreia no F1 no Fórmula 1 2021 antes de ser removido no primeiro título da EA Sports que foi o F1 22 e vocês sabem disso os supercarros fizeram parte do jogo anterior e vão fazer parte também no F1 23, ok? aqui diz no entanto não parece haver nenhuma adição ao recurso o que não vai voltar neste ano que é a parte triste disto tudo mas não podemos escrever tudo os carros clássicos não vão voltar no F1 23 como eu já estava mais do que à espera desta notícia que os carros clássicos não voltassem mas o Breaking Point vai voltar ok pessoal? parece-me que isto é uma confirmação mesmo oficial dentro de uma fonte da Cold Masters ou da EA porque é o mais certo de ter sido mesmo isto portanto pessoal eu posso afirmar que vamos ter Breaking Point parte 2 no F1 23 e isto pode-se tornar alguma coisa recorrente no F1 24 não vai ter Breaking Point no F1 25 vai ter Breaking Point estão-me a perceber? ou pode acontecer como não isso não acontecer é uma coisa relativa mas que vamos ter Breaking Point no F1 23 eu acho que vamos mesmo ter acho que agora é uma confirmação mais do que oficial por isso pessoal agora é só esperar a EA se pronunciar oficialmente sobre isso é só eles se pronunciarem pessoal vamos continuar pessoal aqui diz para aqueles que querem mais personalização da aparência do seu carro infelizmente o F1 23 não incluirá um personalizador de pintura dito isso as pinturas disponíveis este ano são muito mais profissionais e realistas o que aqui está a querer dizer é que a gente não vai poder personalizar o carro como a gente personalizava no 22 que mudávamos as cores e tinha aquela coisa aqui parece-me ser uma coisa mais pré-definida mas ao mesmo tempo mais realista percebem vão ser pinturas pré-definidas mas muito mais realistas do que no F1 22 acho que estão-me a fazer perceber aqui pessoal aqui embaixo diz também no circuito os jogadores notarão uma apresentação de UHD e OSD que eu honestamente não sei o que isto significa a parte do OSD pode ser alguma nova tecnologia de gráfico digo eu aqui é uma cena revisada por isso vai ser aprimorada voltada mais para as transmissões da TV da Fórmula 1 falando em circuitos Las Vegas parece estar disponível para os jogadores no lançamento junto com o Qatar e tanto Portimão quanto China também permanecem nos arquivos do jogo até ao momento o que significa que a China e Portimão podem permanecer no F1 23 não é ainda uma coisa fixa uma coisa certa mas aparentemente parece que vai mesmo fazer parte do F1 23 ok aqui diz também do ponto de vista das corridas o F1 23 apresenta um novo sistema de licenças que recompensará os pilotos por uma direção limpa e por jogar com menos assistências é um sistema mais dinâmico que se ajustará conforme você se sentir mais confortável com o jogo aqui diz pessoal por fim o F1 23 terá dois betas playtests fechados de pré-lançamento o primeiro acontecerá no dia 28 de Abril que vai acontecer vai acontecer no sábado o primeiro dia de testes não parece que vai ser dia 28 e depois pessoal é dia 1 de Maio dia que o nosso credeiro tanto Senna faleceu e também é dia do trabalhador e também pessoal existe mais outras duas datas que é dia 19 e dia 22 de Maio ok aqui diz também pessoal segundo o conhecido Insider B. Bill Kuhn que acho que é assim que se pronuncia o nome deste Insider que vazou isto tudo que eu vou deixar o Twitter dele na descrição ok o B. Bill Bill Kuhn acho que é assim que se pronuncia o nome do homem o F1 23 estará lançado em 16 de Junho ok pessoal segundo ele o nosso Fórmula 1 23 vai ser lançado dia 23 de Junho possivelmente com um pré-rozeira vai ter ainda dois dias de acesso nesse empate portanto o que eu estou a deduzir é que no dia 13 a gente vai jogar o F1 23 porque vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Fórmula 1 2021 o jogo saiu dia 16 de Junho ou Julho e eu joguei no dia 13 justamente porque eu fiz a pré-reserva do jogo do jogo se isto vai acontecer aqui ou não é possível que aconteça mais coisas e também deve ser a última temos trailer de anúncio ainda não foi oficializado mas aqui diz que um trailer de anúncio do jogo deverá ser divulgado ainda esta semana por isso provavelmente a gente vai ter um trailer do F1 23 esta semana ainda ok pessoal e é pessoal são estas informações espero que vocês tenham gostado eu agora posso finalmente depois desta empolgação toda posso fazer aqui uns revezamentos àquilo que eu disse e eu vou falar aqui com mais detalhe tanto na cena da TV como a questão das pinturas ok pessoal e também vou falar um bocadinho do Breaking Point pessoal as pinturas como eu disse eu disse aquilo muito por alto mas agora dou aqui só um um aparte rápido pessoal as pinturas vão ser acredito eu pinturas pré-definidas pela Codemasters e para EA mas pinturas um bocadinho mais realistas que tenham o seu fundo de realismo e igualeza à Fórmula 1 Real percebem e também pelos vistos vamos ter umas transmissões de TV da Fórmula 1 muito mais idênticas à Fórmula 1 Real já aquilo que a gente já tínhamos neste F1 22 que já se já se comparava à vida real agora no F1 23 parece-me que vai ser ainda muito mais realistas ok pessoal vamos ter um novo sistema de licenças como eu disse Las Vegas também vai estar disponível e algo que eu sinceramente como eu vos disse fiquei bastante surpreendido acho que agora foi do circuito Portemão e China que já vai a terceira vez que vão retornar ao calendário do jogo do jogo da Codemasters retornou em 2021 aliás foi colocado em 2021 retornou em 2022 e vai retornar agora em 2023 também por isso pessoal o interessante deste vídeo é que vamos ter F1 23 com Breaking Point se Deus quiser isto é real e sim pessoal parece-me que é mesmo verdade e vamos ter o Breaking Point Parte 2 a retornar ao F1 23 ok pessoal é pessoal estas foram as informações eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem aquele mega like porque eu acho que este vídeo merece muito o teu like pessoal partilhem com os vossos inscritos subscrevam o canal porque manos pá subscrevam pessoal subscrevam partilhem com o pessoal porque acho que vai valer a pena ok pessoal quando o F1 23 estiver disponível para pré-reserva eu vou pré-reservar o jogo e assim que ele lançar eu vou trazer vídeos aqui no canal e vamos ter série de Breaking Point Parte 2 e se tudo se confirmar vamos ter série de Breaking Point de Breaking Point parte dos no canal ok pessoal vamos ficar por aqui até o próximo vídeo e fui e aí Tchau.